E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez tamo aqui no ALH Deixa eu sair aqui Isso aí Tamo aqui no ALH então Galera, já vou avisar esse vídeo aqui, eu não sei se ele vai ficar legal ou se ele vai ficar chato Porque eu tô indo pra São Paulo naquele trecho duplicado e eu já gravei aqui uma vez e não faz tanto tempo isso Então acho que alguns de vocês podem ficar tipo enjoados de assistir o vídeo porque eu já passei aqui e não tem assim muita novidade Deixa eu parar pra dormir aqui Parando aqui no posto, já tá escurecendo já Vou encher o tanque do caminhão e vou aproveitar pra dormir Vê o preço do diesel 3,19 Pense num negócio caro Estacionar o caminhão aqui pra dormir Estacionar ele de frente mesmo, se não perder muito tempo se tá dando tempo Desligar a luz, o limpador de para-brisa e vamos dormir 8 horas 4 horas da manhã então vamos sair pra viajar Vou deixar o caminhão aqui, não dá pra enxergar direito ali atrás Saindo aqui então Saindo aqui então Saindo a pressão Dar uma luz alta aqui né, pra apavorar os caras Cavalinho pulando Tama aí na luta né, pra conseguir um cavalo melhor, um cavalinho melhor, um caminhão melhor como preferirem Isso aí, tem que viajar, 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 pra conseguir grana Tanto que eu já viajei aqui, eu consegui 63 mil ainda Mas tá valendo Pelo menos nós tá com um caminhão qualificadinho Tipo ele não é dos melhores Só que também A aparência dele tá boa O motor tá bom, tá tudo bom Só tem que melhorar Evoluir É sempre bom Só que também tem que evoluir com o pé no chão Não adianta querer comprar mil coisas sendo que não pode Não adianta querer fazer conta de 900 reais, você só ganha 700 por mês Você vai ficar no vermelho No jogo é a mesma coisa Quase dando 6 horas da manhã Deixa eu desligar a luz aqui Prestar um pouco mais de atenção Porque a neblina aqui tá Tá forte o negócio Tá forte mas tá legal Trecho duplicado antes de chegar em São Paulo Aí não lembro quem nos comentários disse que aquela serra que tem antes de ir em São Paulo É a serra do Rio do Rastro Não, não do Rio do Rastro É a serra dos 90 E eu não tenho certeza se é Mas se for, valeu aí pela resposta Isso aí galera Tô chegando ali no No retorno Prestar atenção aqui pra não Fazer bobagem Faz tempo que tá chovendo aqui Faz acho que um dia já que tá chovendo Uia, parou tudo Eles tem que andar atento no negócio senão Ser chapa na traseira dos outros Ainda mais com essa neblina que tá aqui Com cuidado aqui Ali na frente tem um trevinho Virando pra direita eu não sei pra onde que vai Depois que nós entregar essa carga aqui nós vai ficar com Em média 80 mil reais mais ou menos Vai ficar um pouco a mais só que Eu tô com preguiça de fazer contas Certas aqui Mas tô fazendo uma Como que eu digo Ai fugiu a palavra agora É uma média Sei lá como que eu falo Tô fazendo uma média de quantos que eu vou ficar Então vai dar uns 80 mil Então ainda falta muito pra me comprar O caminhão que eu quero Quase que eu bato de novo Esses carros não sabem se andam Se sabe se para Sorte que não tinha ninguém do meu lado esquerdo também Senão eu tinha batido Então aqui pro lado direito vai pra Santos Comunais vai pro Rio de Janeiro Vai aqui por cima mesmo Passar por São Paulo Eu não sei se Se eu for por Santos aqui por baixo Se eu fosse por Santos aqui pela minha direita Se eu ia ter saída pro Rio de Janeiro Eu vou fazer isso Eu vou conferir aqui no meu Minimap Deixa eu pausar o jogo aqui Deixa eu dar uma olhadinha Pegar ele aqui Tá guardado aqui na minha gaveta Esqueci de tirar ele É se eu entrar aqui por baixo Eu vou sair lá no Rio de Janeiro também E vou cortar a serra Aquela serra que tem Eu vou ver se tiver um retorno Ali pra frente Eu vou pegar o retorno E vou ir aqui por baixo Só pra dar uma mudada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem retorno É, tem um retorno ali Então Vou chegar lá, vou pegar o retorno E vou ir aqui por Santos Isso aí, eu achei que nunca ia Esses retornos eram tudo inúteis Eu não ia precisar deles, mas Até que ele é utilizado O congestionamento aqui Nossa, pior que tá mesmo hein Esse negócio não tá indo Tem bastante carro Mais do que o normal Ó Quero agradecer a todos aí também Que estão comentando nos meus vídeos Quem tá avaliando eles Dando joinha aí Adicionando os meus favoritos E também a todos os novos inscritos do canal Quero agradecer a quem se inscreveu aí É isso aí galera, muito obrigado a todos Os O canal tá fazendo um maior sucesso aí Não tá aquele sucesso assim Que Alguns acham Que aquele sucesso Chegar a passar na Globo Mas Pra mim Nossa, tô adorando isso daí Muita gente curtindo os vídeos Comentando aí E isso Dando sugestões Criticando De uma forma boa Não é aquela crítica de Você Entrar em depressão Galera critica aí assim Ajudando Dando apoio Ajudando a ver os erros Que a gente comete Olha só que bonito aqui Esse trevo Trevo, não Retorno Então agora pegar o retorno Voltar ali atrás E ir Por Santos Pegar a entrada pra ir pra Santos Daí nós passa em Santos E Rio de Janeiro Porque se eu fosse aqui por cima Eu ia ter que passar em Naquela serra Antes de São Paulo Daí passar por São Paulo Aí São José São José dos Campos E... Eu acho que é São José dos Campos E depois Pra ir pro Rio de Janeiro Eu acho que se for aqui por baixo Vai ser um pouquinho mais rápido Mas tá um congestionamento louco aqui E olha aqui há três faixas Imagina se fosse faixas simples Opa, eu bati Não era pra ter batido Vou sair por aqui Cambiando aí então Já deixou ficar aqui nessa faixa Do lado direito Que a hora que pegar a entrada passando Já vou ter que entrar lá Senão eu vou ter que pegar outro retorno De volta Aí nós gasta muito diesel Caindo pra lá e pra cá Então agora eu vou... Vim por aqui Freia, 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 freia Freia, aí Parando de chover então galera Freia Ush Nossa bateiro lá na frente Galera, eu vou adiantar uma hora aqui Já serve de sugestão aí pra vocês também Se acontecer alguma coisa Igual aconteceu aqui por exemplo O tráfego parar e não tiver por onde vocês passarem Adianta uma hora que some tudo Ó indo na banguela aqui Virar pra cá então Aí agora nós vai pra Santos Deixa eu mostrar aqui no minimap Agora nós vai passar aqui por baixo Eu não sei se aqui vai ser serras O que que vai ser? Se vai ser aquela rodovia dos imigrantes Mas vamos por aqui pra ver Eu nunca tinha passado Nunca passei por aqui Acho que é o trecho novo Que saiu agora no mapa V7 Se eu não me engano Eu não lembro de ter passado aqui Então deve ter saído agora E é isso aí galera Bom então acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu vou andar mais um pouquinho até chegar num posto Daí eu vou parar e... Daí eu volto em outro vídeo Pra mostrar esse trecho aqui pra vocês E trazer mais vídeos aí E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dar o joinha E adicionar os favoritos Pra se inscrever E se inscrever no meu canal E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Falou, fui, tudibão